Salve, gordinhos e gordinhas da família Zé, tudo bom com vocês? Oi, gente! Galera, antes de mais nada, já vai deixando o seu like aí e se você é novo, se inscreva no botãozinho vermelho lá embaixo e ative aquele sininho, porque a gente tá rumo a 30 mil inscritos, demorou? E também segue as nossas redes sociais que estão todas aí na descrição. Show de bola? Porque a gente tem feito lives frequentemente lá no Facebook e às vezes no Instagram, demorou? Uhum! Bom, galera, a gente tá... É, o barco tá trancado, gente. Por quê? Porque finalmente o cara tá aqui, ó, na escadinha lá. E aí, o que ele falou? Ah, ele falou com ele mesmo sobre algum produto, alguma química que tava na garrafa errada. Mas basicamente o que ele tá fazendo é ele tá tentando arrumar o ar-condicionado que não está funcionando e estamos com muito calor aqui dentro de casa há um bom tempo já, então... É, galera, mas o bom é que pelo menos vai resolver, né? Eu acho. Pois é. Esperamos que sim, porque ficar com aquele ar-condicionado dentro do quarto, galera, e não pegando a casa toda, é gastar muita energia. E não só isso. Não está adiantando nada quando a gente tá acordado e quando estamos trabalhando aqui, ou quando estamos cozinhando, comendo, assistindo filme. A gente vive na sala, não no quarto. É verdade. A gente só dorme no quarto. Ultimamente tem ficado mais no quarto, né? É, por causa do ar-condicionado lá. Mas, tipo, normalmente a gente gosta de ficar aqui na sala comendo. Ô, baby, perguntaram o que significa brincar de Lego. Eu não sei. É brincar de Lego, montar as pecinhas, gente. É fácil. Ah, vocês pensam que tem uma... Que mente suja é essa, gente? Brincar de Lego é brincar de Lego. Pegar as pecinhas e encaixar uma na outra, né? Tá aqui ainda, né? Gordinha, continua lendo o seu livro. Não é mesmo? É. Gordinha! Galera, pelo jeito, hoje vai ser só aqui e a gente vai ter que gravar amanhã também. Porque o cara continua aqui, ó, mexendo no ar-condicionado, galera. E pelo que ele falou, né, Gordinha? Vai demorar, né? É, ele falou, eu posso acabar demorando um pouco. E quando o povo americano fala, eu vou demorar um pouco, quer dizer, vai demorar muito. E quando falam que vão demorar muito, quer dizer que vão demorar mais ou menos um ano. E galera, desculpa aí pelo barco da Latina que a gente não tá soltando ele, porque esse cara tá abrindo a porta toda hora. Então pro barco sair correndo pra fora é muito perigoso. Sim, porque os caras desse condomínio, e pelo que sei, da maioria dos condomínios aqui em Nashville, não tomam o mínimo cuidado quando eu abro uma porta, mesmo sabendo que tem um bichinho de estimação dentro do apartamento. Se o cachorro, se o bichinho sair fora, se o cachorro fugir, eles não fazem nada, não se importam. Isso me irrita muito. Não, mas não só isso. Tipo, a Abby demorou 10 segundos pra pôr o véu e ele falou que tava esperando mais de, sei lá, quantos minutos na porta. Não, ele reclamou muito. É, ele reclamou muito. Porque eu demorei 10 segundos pra abrir a porta. No verdade, ele foi meio ruim, eu não curti. Já volto, minha amore. Ok. E aí, galera? Eu tô indo ali levar o lixo, né? E a Abby ficou em casa rapidinho. Eu só vou ali e volto pra casa. Deixar o lixo. E ela ficou ligando lá pra ver se arranja médicos pra mim, né? Quem viu o último vídeo aí que saiu na sexta-feira. A gente não conseguiu ligar. E agora a gente tá ligando pra toda aquela lista que passaram pra gente, né? E vamos ver se a gente arranja alguma coisa aí, né? Porque ela ligou pra dois e um não tá atendendo ninguém. E o outro só pra setembro, cara. E a gente precisa disso pra ontem, né? Então ela tá ligando pra outros lá. Galera, o cara ainda não arrumou e vocês não vão acreditar. A gente não almoçou. Ele falou, ah, já volto já. E aí a Abby ficou sem fazer o almoço. Porque a gente achou que ele ia voltar logo. E o cara tá almoçando. Ele não falou, olha, vou almoçar e daqui a pouco eu volto. Simplesmente ele chegou e falou, ah, eu vou ali e já volto. E agora a gente vai ter que esperar ele voltar pra depois almoçar, cara. O sistema aqui é muito bom, galera. Mas, tipo, às vezes eles não informam a gente direito das coisas. E aí fica complicado. Agora a gente tá sem almoçar. Não sabe que horas a gente vai almoçar. Bom, mas pelo menos a gordinha tá ligando pros médicos. Aproveitando esse tempo aí. E hoje também a gente vai provar um bagulhinho que a gente comprou ontem no mercado. Que eu acabei esquecendo de gravar. E vocês vão ver aí também hoje. Provavelmente. E vamos ver se a gente acha logo esse médico. Porque tá mais fácil de andar. Não tá doendo tanto. Mas eu preciso desse médico, gente. Urgente. E aí, gordinha, arrumou? Mais ou menos. Assim, ele arrumou e agora o ar-condicionado tá funcionando. Só que ele quebrou água aqui em cima. E vai ter que arrumar depois. E tá pingando. E o produto azul, assim, azul que ele passou, tá fazendo uma linda bagunça. Então... E não tem como lavar isso. Porque quando seca, e já secou. Quando seca, não sai mais. É pior que tinta. Entendi. Ah, e o que ficou resolvido? Sobre o médico, a gente vai... Eu, você e sua mãe, né? Sentar no final de semana e ver o que a gente vai fazer. Sim. Pra tá ligando na segunda-feira e marcar. Porque a gente... Duas coisas. Não arranjamos nada. E também os horários que tinha, não batiam com os horários da minha sogra. E pagar um Uber pra ir pra voltar ia sair muito caro. Sim. Não bate. Dona e tá. Não come isso. Queria comer sujeira. Porque... Que portíssimo. E falei o que você ia falar? Eu ia falar que... Com certeza não dá pra pegar um Uber ou um Lyst. Porque as clínicas que eu encontrei ficam bem longe do nosso barco. Pois é, galera. Então a gente vai comer alguma coisa agora. Porque a gente precisa comer. Já são quase 5 horas da tarde. Pois é. E a gente não sabe o que vai comer. E depois a gente vai mostrar algo pra vocês aí. Que a gente tá querendo mostrar faz tempo já, né? Oh! Ok. Caiu a ficha depois. É porque ela não trabalha mais com cartão telefônico. Ela ainda é da época da ficha. Que você tem que pôr fichas pra funcionar. Entende? E... Vocês estão tentando que é um lindo DR aqui? E com vocês, a mulher mais preguiçosa desse mundo. Venha! Isso são horas de acordar, Gordinha? Isso são horas de acordar? Que horas são? 9 horas da noite? Sério? Seríssimo. 9 e meia, na verdade. Olha o relógio. Você não tá mentindo? Não. Eu dormi muito. Galera, o dia foi muito estressante pra Gordinha. Então ela acabou descansando bastantão. E acordou na hora de jantar. E depois foi dormindo de novo. Você não tem vergonha na cara? Não. Não mesmo? Não. É sério? Hashtag orgulho de ser preguiçosa. O que você acha disso, cara? Ele tava dormindo comigo. Do meu lado. É mesmo. Tu tá meio preguiçosa pra caramba, hein? Que preguiçozinho. Você não tem nenhuma vergonha, não? Não. E galera, olha só. A gente vai provar agora o negócio que a gente prometeu. E a gente vai mostrar. Zá. Esse produto novo que a gente comprou. E é algo que a gente sempre mostra várias vezes aqui. Que é a famosa bolacha Oreo aqui nos Estados Unidos. Só que sabor diferente. Sim. E é uma das coisas nos Estados Unidos aqui, pelo menos em Nashville, que sempre sai edição limitada. É dificilmente você vê outras empresas. Às vezes acontece com Doritos. Às vezes acontece Ruffles. Ou Pringles. Pop Tart. Pop Tart também. Mas o que sai mais é a Oreo. É por isso que a gente não traz tanta coisa pra mostrar e provar pra vocês. E dessa vez, galera, é de uma empresa que fez parceria com a Oreo, que é o Dunkin' Donuts. Sim. Que é isso aqui, ó. Ok? Que é uma rede de cafés. Aqui. E é uma rede que faz competição com o Starbucks. Eu prefiro o Starbucks. Hashtag Starbucks. Eu nunca tomei o café lá no Dunkin' Donuts. E também nunca comi o, acho que, o Donuts de lá. Já comi. Já? Já. Ah, beleza. São gostosos. Entendi. Eu não lembrava. Pra tu ver como era tão bom. Não, acho que são bons. Sim, são. É que eu não lembro mesmo. É um Dunkin' Donuts de mocha. O que que é mocha? Mocha é espresso, café espresso, com chocolate. Será que vai ser bom? Eu acho que ela vai amar, porque ela ama café e chocolate. E Oreo. Então, eu não sou tão fã de mocha, e sim de white mocha. Sim, ela gosta de café espresso com chocolate branco. Antes de mais nada, custou 2 dólares e 99 no... Kroger. Kroger. Raro a gente encontrar coisas no Kroger, que seja de edição ilimitada. Muito mais no Walmart. E é aquele negócio assim. Primeiro a gente vai cheirar, depois vai abrir e mostrar por dentro. Eu senti o cheiro. Eu, na verdade, eu senti mais o cheiro de chocolate do que o café. Eu senti um leve cheiro de café. O processo é sempre aquele que a gente faz igual a nossa prova. Cheiramos, agora a gente vai abrir aqui. Ó, não tem nada. O que tem ali de chocolate mesmo é da bolacha aqui, dessa bolacha que grudou. Tinho. Parece que alguém ficou feliz aqui, porque nem gosta de mocha. Tris! A gente vai realmente falar se tem o gosto mesmo do café mocha, porque a gente já tomou no Starbucks e ela já tomou lá no Dunkin' Donuts e Starbucks. Eu acho que eu já tomei no Dunkin' Donuts. Mas é a mesma coisa, né? É, é a mesma coisa. E a notinha, e aí? Eu achei que eles realmente capturaram o sabor verdadeiro do café mocha e a bolacha Oreo e conseguiram casar os dois sabores lindamente. Eu senti o sabor do café, do chocolate, da bolacha, a curcância, a textura. Realmente, essa combinação ficou perfeita. Eu dou cinco pipocas. Eu sabia. Tinha quase certeza que ela dá essa nota, porque ela ama café, ela ama mocha, ela ama Oreo, enfim. Pra mim, assim, eu não sou fã do café mocha. Mas eu senti sim o sabor não perfeito. Senti mais um café normal, um café expresso. Você fez um café, sabe? Não é pra criticar essa bolacha. É tipo, mais um café normal. Sabe a bolacha de café que você come no Brasil? O gostinho da bala de café? É igual. Eu não senti um mocha. Igual do Starbucks. Eu senti o gosto de café. Com o chocolate? E o chocolate. Mas isso é mocha? Sim, mas não o real sabor do mocha, que é mais... Não senti. Eu senti um chocolate com o café. Entendi. Eu sei que o mocha é isso, mas... Eu entendo o que você tá falando. Não o real gosto do café com o mocha. Da combinação. Exato. Não senti esse real gosto, igual ela falou. Por isso que eu dou de zero a cinco pipocas, eu vou dar três pipocas e meia. Calma, gordinha. Calma, calma. Fica tranquila que a de canalera é a melhor. Tá vendo aquele sofá? Vai ser sua cama hoje. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam de deixar aquele grande like pra tá fortalecendo o canal. Redes sociais são todas aí na descrição, que a gente tá fazendo lives frequentemente lá no Facebook e no Instagram. Mas, gordinha, qual que é a hashtag cabulosa, caprichosa pra deixar aí nos comentários? Hashtag mocha. Hashtag mocha. Pera, óbvio. Vocês também gostam de mocha? Então deixa aí nos comentários com a hashtag mocha. E também não se esqueçam de se inscrever no logozinho que está aparecendo aí, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos na tela. Por favor, assistam. Que tão cabuloso. Demorou? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.